Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou colocar a boleta aqui para vocês verem como que funciona. A boleta da Chartimperes, né? Boleta muito simples, muito intuitiva. Ela serve para qualquer ativo, desde que seja no MetaTrader 5, tá legal? Sendo no MetaTrader 5, a gente consegue fazer operações por ela, tá legal? Desde modo Red e modo Netting, né? Ela funciona nas duas opções, beleza? Vamos lá então, vou dar dois cliques aqui só para explicar para vocês como que funciona. Esse nome da estratégia, SR1, SR2, né? Suponho que você quer colocar aqui, você tem uma estratégia chamada One Short, né? E a outra estratégia chama Zoom. Sei lá, criei dois nomes aqui, né? Aí você quer mudar a quantidade de contrato aqui porque você opera com mais lotes, né? Você opera com 5, 10 e 15 para deixar aqui, tá vendo? E aqui embaixo a gente altera por aqui, tá vendo? Vou colocar a mesma coisa, 5, 10 e 15. Aqui você pode deixar do jeito que você quiser, né? O Magic Number, caso você queira deixar, por exemplo, você quer acompanhar as operações e você tem um robô instalado, mas você quer operar. Aí você não pode deixar o mesmo Magic Number do teu robô aqui, entendeu? Caso você opere com robô, você opera só manual, vou deixar um, dois, três mesmo, tranquilo. Mas se você for operar, por exemplo, dois ativos, você não pode deixar um, dois, três. Vou deixar um, dois, três, outro, um, dois, três, quatro, por exemplo. Que aí você vai dar um ok, ó, ele vai como se fosse criar uma nova boleta, tá bom? Então isso é bem interessante também que você pode operar aí vários ativos utilizando a boleta, abrindo cada um numa aba diferente aqui, tá legal? Então vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês as configurações aqui de OneShot a Zoom. Suponhamos que a gente opera aqui mini índice, né? E a gente tem um stop gain aí de, por exemplo, 150 pontos para 50 de stop loss, né? E um take profit aqui de 100 pontos para um stop loss de 20. Por exemplo, eu salvo aqui, vou lá na boleta. Quando eu clico aqui em OneShot, ele vai pegar essa configuração aqui. E quando eu clico em Zoom, ele vai pegar essa configuração aqui. E aí, como que eu opero? Simples, ó. Cliquei em cima, selecionei a quantidade de contrato. Ah, não quero, eu quero operar com um. Coloca um aqui, pode também. Ou cinco, dez e quinze, fica a seu critério, né? Aí suponhamos que você quer comprar mercado aqui agora. O que você vai fazer? Né? Você vai clicar em comprar. Pronto, olha, já configurou o OneShot. É a que está aqui, tá vendo? Quero sair desse trade. Cancelar e zerar. Ele vai sair, tá bom? Aí eu quero a outra estratégia. Eu clico aqui, né? Quantidade de contrato, eu vou deixar um mesmo. E comprei aqui, tá vendo? Então, ele vai fazer o trade de maneira muito simples. Assim como se fosse as plataformas da Nelogic, tá legal? Vamos lá. Para mim tirar, eu quero operar sem estratégia. Você clica aqui no SE, que aí é sem estratégia, tá bom? Então, aqui é o botão de comprar, botão de vender. Aqui, por exemplo, lá, eu quero deixar uma ordem de compra aqui na máximo, né? A compra no teclado do MetaTrader 5 aqui, para a gente operar, é o Shift. Eu cliquei em Shift, eu vou deixar uma compra lá. Ah, eu quero deixar uma venda. Eu vou clicar em Ctrl. Cliquei em Ctrl, eu posiciono onde eu quero a minha venda aqui, tá bom? Ah, eu quero tirar essas ordens do gráfico. Cancelar ordens, ele vai remover todas as ordens do gráfico. Beleza? Essa opção, zerar compra e zerar venda, significa que quando você está redeado, né? Quem opera redeado vai saber o que eu estou falando, né? Você está com várias operações, as de compra e as de venda. Ah, você quer sair só das de compra, você zera a compra. Quero sair só das de venda, você zera a venda. Ah, eu quero sair com uma parcial na compra, na conta rede. É aqui embaixo, ó. Se você está com cinco contratos comprados, quer sair com um de compra. Você sai com a parcial de compra. Eu quero sair com um contrato de venda. Aqui você sai com a parcial de venda. Isso nas contas de modo red, né? Então, a conta de modo red é bem interessante também, que a boleira também ajuda, tá? Aqui embaixo, a gente vai mostrar os lotes de compra. Por exemplo, eu estou comprado com cinco contratos. Ele vai me mostrar aqui, tá vendo? Lote de venda, caso eu, né? Como ela é feita para a conta rede também, a gente tem que discriminar quantos lotes você está aberto na compra e quantos lotes da venda. Então, se eu estivesse aqui com uma venda de dez contratos, ele estaria avisando aqui. O resultado aberto, o resultado da compra, o resultado da venda e o resultado do dia. Então, isso é muito interessante essa parte aqui. Por quê? Porque quando você está operando rede, muitas pessoas não sabem. Nossa, quanto eu estou comprado? Quanto eu estou vendido? Esse aqui você vai saber o resultado da compra e o resultado da venda. E aí, o resultado aberto, ele junta os dois. Entendeu? Então, tipo, isso aqui é muito interessante realmente para quem opera em modo red. Em modo net, ela é perfeita também, porque isso aqui não muda, né? O resultado aberto, ele é total. Então, aqui nós temos a aba de relatório, né? Aí, do dia, da semana, do mês e o total. Então, você está vendo aqui. E aqui as configurações da boleta, né? Ah, no caso eu quero mudar aqui. Quero mudar para 250 e tirar o stop loss. E aqui eu quero deixar 100, mas também quero tirar o stop loss. Você salva, né? Vai lá na boleta. Por exemplo, aqui o one short. Pode deixar. Eu vou cancelar essas ordens aqui, que está aberta. Vou deixar um. Opa, cancelar não. Zerar, né? Porque não tem. Cancelar é a ordem aberta. Vou deixar aqui o one short. Eu vou comprar. Ele só vai posicionar o stop gain. Aí eu quero já pegar um outro trade na outra configuração. Ele vai comprar e puxou o stop gain. Ah, quero modificar. Você quer modificar? Só clicar aqui e arrastar para cima. Está vendo? Muito simples mesmo, né? Ele vai operar para você de uma maneira. Ele vai... A boleta operaciona de uma maneira muito simples. Está legal? Então, sobre a boleta é isso daqui, tá? Se você quiser mais informações no nosso site, na descrição do vídeo ou aqui na mesma página onde você está assistindo. Tem todas as informações. Ela tem um custo muito em conta. operante ou benefício, a facilidade que tem para você estar operacionalizando, tá bom? A gente tem parcerias aí com algumas empresas que já utilizam a boleta, tá ok? A gente tem também vários traders já operando com a boleta, tá bom? Comprovaram, né? E hoje opera com a boleta. E você pode ser o próximo trader aí, né? Eu sugiro se realmente a pessoa contrata um mês. Faz o testezinho de 30 dias ali, entendeu? Contrato, é baratinho. Com certeza, se você já opera em conta real, isso aí se paga, né? O investimento, ele se paga de uma maneira muito rápida, dependendo da quantidade, do volume de operações que você faz. A gente não tem limite de contrato. Isso aí realmente é entre você e a corretora, tá bom? O acesso é liberado para você por contas, tá bom? Lembrando que, por exemplo, você tem duas contas, você tem que contratar duas ferramentas, né? Se for duas contas com ID diferente, mas a partir da segunda ferramenta, a gente tem um desconto bem bacana para você estar contratando, tá bom? Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado, né? Se você tiver alguma outra dúvida, a gente tem um contato do suporte aqui, é só entrar em contato com a gente, que eu vou te ajudar no máximo que eu puder, ok? Qualquer coisa, então, estou à disposição. Sucesso para você e bons traders. Tchau, tchau.